Vai ser difícil pra todo mundo, porque a SS tá em cima, a Red no meio do caminho, então agora, meu amigo, começou. Começou a trocação, a SS já foi avistada pela equipe da Red, que não se calunga, tem barinha batendo, será que isso utiliza bem? Hum, essa granada aí, ó, esse é jogador de bocha! O Anreda põe três no chão! Ele protege a sua equipe, mas foi eliminado, enquanto isso, a SS perde dois jogadores, o Gert faz dupla eliminação, olha a bala do Alemão, Gert tá no chão, a Red vai entrando no meio da trocação, o Rik finaliza uma dança, são dez eliminações pra equipe da PEN, Dexter consegue derrubar o Rik, temos ainda o Alemão vindo lá por cima, que balinha, que balinha do Deco, a equipe da PEN vem chegando com onze eliminações, ela tem jogador passando na parte de baixo, são três equipes, dez vivos, agora temos a equipe da Team Rush de um lado, tem uma eliminação e a sua equipe completa, do outro Corinthians saindo dessa guaritinha, pegando essa parte negativa, veremos, eles vão chegando na safe, apenas a PEN tá longe, agora a bala vai comendo, é Corinthians versus a equipe da Team Rush, que vai separando, o Nefiro derruba o primeiro, o Nefiro soma a eliminação, o Pires derruba o Nefiro, mas o Fixa tá no chão, nas mãos do Criadez, Fixa vai ser eliminado, sobrando apenas dois jogadores de pé pela equipe corintiana, rapidamente a equipe da Team Rush levanta os seus companheiros e mantém a equipe completa, Japa sabe, da PEN avançando, precisa se rilar, a Pires tá no chão, não tinha cover, apenas a árvore, a equipe da Team Rush abriu e vai dominando o espaço, a PEN agora vai numa trocação contra quatro, toma ali, bala, o Deco derruba o Henrique, vai cravadinho ali o Black, aquela WM marota, e a se viria das mãos do seu companheiro, eles vão fazendo o paredão de gelo mais na frente, movimentação do Black, o Japa tá fingindo que não é nem com ele, pode tentar pegar o jogador de lado, Nefiro se posiciona bem, a equipe da Team Rush tem quatro contra um, Japa deitou, ele consegue a eliminação, Team Rush, Booyah! E a Laude não tá dando mole, a Laude ficou naquela palafita, e a palafita é o único campão de tirando, eu acho que a Guaritinha do outro lado que tá dentro dessa safe. O posicionamento excepcional da Laude, vai poder se manter ali tranquilona, esperar os adversários, e olha a Red, mesmo perdendo o Anreda logo no começo, ainda viva na partida, o Autobot vai ser eliminado, a God não vai voltar pra levantar, voltar pro meio do gás, e a God vai pra cima, não vai deixar a Fear posicionar. É, vamos a bala, olha o Pato, Autobot finalizado, a equipe da Fear tá nessa mesma, olha quanto loot box tem pelo caminho, uma pequena agressivada ali, hum, olha o lanço, acabou errando o lanço general, o jogador já se fechou no gelo, vai pegando o general, derrubou o Dark, pode finalizar, ele garante essa finalização pra cima do Dark, olha o Igor chegando, meu Deus, o Igor derrubou dois, tem mais dois na reta do Igor, o Igor vai dançando no meio da galera, ele ainda tá vivo, o Igor foi eliminado pelo Pato, o gás bateu na pontinha, dá pra levantar todo mundo, levanta o Broco, mas a SS tá do lado de fora, a SS só tem uma porta pra sair ali, sem pegar o gás, folha. É, vai ter que sair pelo único lugar possível a God, e a SS tá na boca pra punir, agora, o general mandou bem demais lança, e começa a sair o time da God. A God começa a sair, mas a bala vai comendo, e o gás vai dando dano pra cima do general, o Pato consegue derrubar o FZN, FZN tá no chão, toma ali bala, Aranha tentando subir capa pra cima do Broco, FZN não vai dar, dá pra ser salvo, Aranha eliminada, FZN também, o Odessa veio pra cima, a B4 vem tentando somar eliminações, enquanto o Cauê foi derrubado, não sei se vai dar pra levantar, sem pistola de cura. Vai ficar pra trás o menino Cauê, os três jogadores remanescentes vão dando linha na pipa, o Rei agora também foi derrubado, olha o J bem posicionado, olha o Will, SV Deus em mãos, olha o Vini derrubando o Luvi, o Luvi finalizado, o B4 papo, essa eliminação da Laude, cinco equipes, treze jogadores vivos, o Will fica de olho, tá olhando o Vini na parte, olha a arma que o Vini tá, olha o Vini, olha o Vini, e a Laude dominou todas as construções, dois jogadores na guarita, dois na palafita, não tem o que fazer, agora é esperar o pessoal começar a trocar, e a Laude contabilizar eliminações. E só tem o alemão vivo dessa vez, ele tá de SV Deus, ele dá aquela avançadinha ali, o gelo já tá detonado, ele vai tomando bala da Laude, meu amigo, meu amigo Modéstia, que risca, são nove eliminações para a B4, discutimos isso agora há pouco com o Camilota, será que a B4 que tá sendo mirada no topo, vai conseguir se manter, uma primeira queda difícil, mas nessa segunda vai sendo especialista, vai sendo precisa, temos Mad Kits ali no chão, a Laude Cravara vai tomando bala, o Vini vai dando bala, ali entre uma arma e outra, SV Deus na mão do Will, é o Noda quem derruba de M249, Noda consegue, meu Deus do céu, ele não para de atirar, é o Noda colecionando adversários com a sua Rambo, só tem o Modéstia tomando gás, pode vir bala de lança, a Pen caiu em terceiro, a Pen acaba se entregando, mas pontuou bem, não deu kill para seus adversários, a Laude vem para carimbar o seu Booyah, um 4x1 só tem o Modéstia se rilando, o Vini está ciente, Laude, Booyah, tá com ele, tá com lança, ele fica de olho, temos a Pen com três jogadores, Rick, Deco e o Gert, a B4 vai subir, Gert dá uma passada no drop, pode tentar garantir uma blitz, eles vão avançando pela direita, vão flanqueando o Gert de M249, a BD tem três jogadores separados nessa camada, e mantém o Fênix de AWM mais aberto, a B4 vai sumindo, alvejando os jogadores da Pen nesse momento, Rick Sol, por a Rabiola no aberto, tá difícil, o Rick foi derrubado, Gert correu para trás, olha quem está chegando pelo flanco direito, é a Fier, difícil nesse momento, o jogador foi levantado, vai tomando tiro de pistola de cura, mas vai sendo mais alvejado pelos adversários, do que pela pistola de cura do seu companheiro, eles vão se pistolando, hum, ele está no chão de novo, agora não tem para onde ir, e quem pega? Dead God, Dead God, Dead God somando as suas eliminações, ele que está no topo, por enquanto, do apelão da Copa FF, o rei está por ali com a sua, o Mila, a famosa, a milagrosa Dead God, vai descendo a linha agora para cima do Deco, Deco levantou, vai tomando bala, Dead God soma, mais uma derrubada, vai para finalizar o adversário, para que não papem a eliminação, são dois abates para a conta, olha a Fir, chegando em mais uma agressivada, é granadinha no pé do JN, o JN tem que recuar, o Modéstia ficou sozinho pelo lado esquerdo, mas pode derrubar o Field, Dead God soma mais um Dumble, o Modéstia leva um, o rei leva outro, o Japa do Corinthians foi derrubado pelo gás, JN não vai dar tempo de levantar, tem jogador na para de cima, o Mog da Cabão vem chegando, vai tentando auxiliar, mas foi eliminado pelo gás, são cinco equipes, 14 vivos folhinha, e vou avisar para você, a galera não está ligada, mas está rodando live, sabe de quem lá na Boia? De quem? Do Alok meu amigo, fica de olho, porque ele além de estar fazendo, umas lives bacanas, ele está rodando muita coisa bacana, eita o Olho Rocha, o Noda chegou pelo coxinha, pode papar a eliminação, para cima do Alemão Noda, somou a eliminação, vem dois pela direita, ele deu a volta, ele derrubou o chefão, olha o que o Noda está fazendo, ele vai brilhando no meio dos jogadores, dessa vez ele caiu, Modéstia ainda papou a eliminação, para cima do chefão, a Guardi vem chegando, com o Biriba por cima, quatro equipes, onze vivos folha, é momento onde tudo começa a caminhar, para o final, Murilão, B4, muito bem, mais uma vez, e olha o Broco do lado de alguém, que isso Broco? olha o Fênix, agora pegando o Dead God, Morato, eliminado pelo General, temos a God por ali, a BD vem subindo, na agressividade, pegou o Dead God, o Jubinha derrubou, olha a cravada do Fênix, vai tentando acertar, os jogadores na parte de cima, a BD vai para cima, o Rei consegue derrubar o trem, General Papa, eliminação, pegou Modéstia, pegou o Rei, B4 se foi, são três da BD de pé, o trem não bate, o que barra do Pedro, ele vai tentando acertar o Broco, no varado do gelo, ele dá uma recuada, para recarregar as suas barras, vão tentando levantar, é o trem, o Jubinha chegou por lá, a granada bateu, não valeu, o Jubinha está no chão, e foi eliminado, olha o Lança pegando, é o General pegando, mais dois, são oito abates para o General, ele chega por ali, a bala de Lança, será que tem? Faz mais uma biriba, faz outra pela esquerda, são duas equipes, 2x2, Pato, Bunha da God, 11 equipes vivas, 11 equipes vivas, você vê a movimentação da Laude, fazendo uma rotação, que já foi utilizada pela Liquid, essa rotação mais temporal, e vemos a God, dominando essa montanha, a Laude pode pegar no coxinha, e a Liquid pegando pela beira da safe, olha a Pira, agora visualizando o Monster, passando ali, é a equipe da Red, que vai descendo, para tentar abrir uma trocação, meu Deus do céu, foi atropelado, Autobot atropelado, olha a pana pegando, dá para que consegue derrubar mais um, não, ele se derrubou, o que aconteceu ali dentro, Folha? A Red é a primeira equipe a ser eliminada, a segunda equipe a ser eliminada, perdão, foi para cima, mas acabou que a Fir levou a melhor, o pessoal chegou de carro, conseguiu botar um no chão, mas foi tarde, Murilão, e agora a Pen também sofre no momento, é, mais uma safe, a zona é fechando, mais uma vez, essa parte alta de Brasília, está dentro da safe, a Team Liquid agora vai sofrendo, nessa trocação, a SS vem chegando, a Pen está por lá, perdeu o Gert, acredito que hoje não seja o momento, que o Gert tome esse segundo lugar, mas ele está subindo, subiu muito rápido, o Sete abate na primeira queda, a Pen vem chegando, a SS vai tentando se manter, ali do lado de fora, para ter uma trocação mais favorável, contra essa equipe da Pen, Aranha se fecha rapidamente no gelo, FZN pulando, derruba um, já derruba outro, FZN, meu Deus, tem eliminado, jogou demais, o FZN, segura ele, folhinha, é, e quem vai tentar segurar, é a BD que já chegou, tem o primeiro jogador eliminado, o Jubinha, já foi eliminado, e a SS, tinha um jogador caído, levantou, consegue mais um abate, que queda, exemplar da equipe da Suicide Squad, olha a bala que o Antunes deu para cima do Fênix, o Pato vai sendo alvejado por Biriba, Laude vai subindo para cima da God, o Pato está no meio de um monte, vai tentando driblar, meu Deus, o Pato ainda está vivo, ele vem na dose, dessa vez ele foi derrubado pelo Vini, o Charim consegue derrubar o general, o Pato eliminado pelo Vini, é Laude versus a equipe da God, God versus a equipe da Laude, vemos uma movimentação pesada, Charim consegue finalizar o general, olha a bala, a Noda consegue pegar o Bruco, o Charim está no chão, o Vini também, e o Rei papou uma kill, o Rei papou uma kill, olha a Fir, que que é isso, o Dark leva três no lanço, o que está acontecendo, o Modéstia também utilizando lança, olha a equipe da God, ainda tinha um Luffy ali para pegar o Kria, a Team Rush vai subindo, são seis equipes, 17 vivos folhinha, momento muito complicado, a Team Rush vai sofrendo na mão da B4, que já consegue dois no chão, e o Vini cai para o gás, o Vini caiu para o gás, Henry foi eliminado, cinco equipes, 15 jogadores vivos, o Kria acabou caindo, vão reforçando o gelo, com medo de tomar esse varado, o Dead God consegue acertar, vai pegando o pezinho, vai pegando o varado, ele trabalhando um combo diferenciado, um lança e um barretão, cravada está na pedra, Néfero foi subindo, JN bateu, mas a bala do Noda aqui subiu ali, para finalizar o último jogador, o Laude está de pé, Tim Rush, vai sofrer a Laude nessa transição, vai, Tim Rush eliminado, Murilão, a Laude agora, tem um caminho, ingrato, vai ter que correr no aberto, tem que ter muito gelo, para tentar se aproximar, o Charim já vai tomando bala, Noda faz, subiu um capinha, escurre, chegou na árvore, Noda já foi derrubado pelo trem, Charim também vai fazer a descida, Pedro desce de AWM, barretão, aquela cravada batendo, Pedro derruba, ele já finaliza, ele derruba o Charim e finaliza, sem respeito, sem dó, sem piedade, vemos agora a B4, Fir e BD, a B4 com 4 jogadores, a Fir tem 3, a BD tem 2, essa é a formação do final, dessa última e decisiva queda, vai fechar na casa amarela do meio, vamos ver qual a equipe, vai tentar se posicionar mais rápido lá primeiro, Dead God já puxa o lança, a equipe da BD vai sair, o gajo vai bater, o Igor está no telhado da casa amarela, tá tentando pegar uma visão diferente, uma marotada, mas complicado, o Pedro é o primeiro a sair, mas não contava com a astúcia da Fir, que pegou ele de lado, agora é só o trem, para pontuar pela BD, fica complicado o B4, e Fir começa a trocar tiro, Murilão, agora a trocação, o Igor está no chão, o Granada bate, Dark já foi 1, Dark levou 2, o Dark levou 2, são 2 jogadores minhados, o Rey já vai para o lado de fora, tentando pegar na passagem, Dark foi derrubado, só tem o Field vivo, Dark eliminado, 2x1, JN, Rey versus o jogador Field, que vai para cima, B4, buia, dá uma olhada ali, a INTZ 996, e a Black Dragons 992, separados por apenas 4 pontos,